Olá, boa noite, eu sou o Lucas, eu faço parte da equipe pedagógica do Núcleo de Especialização NEPULGA. Nesse canal, às quintas-feiras, acontecem as atividades do Circuito de Saúde Integrativa. Nos encontros anteriores, a gente falou um pouquinho sobre a importância da naturopatia quântica com a doutora Ana Carolina Pulga, princípios e pilares da naturopatia quântica com a professora Alexia, o estresse e o seu impacto na saúde com a professora Sandra Sandrini, e o tema de hoje é biomagnetismo médico, uma nova forma de tratamento complementar. Estamos com a professora de pós-graduação do curso de naturopatia quântica do NEPULGA, professora Lady Merritt, graduada em ciência, desculpa, graduada em licenciatura plena em ciências biológicas da Universidade Veiga de Almeida do Rio de Janeiro, especialista em gestão ambiental e ensino de ciências e biologia e também ciências de homeopatia ambiental pelo Instituto Tecnológico Hahnemann e a Homeobras da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela também possui qualificação em biomagnetismo e formação terapêutico-lística, método bioenergético de tratamento natural, biorressonância quântica aplicada à saúde, programação bioenergética aplicada e código maestro, naturopatia, princípios da natureza, reiki, mesa e radiestesia, florais de bar, fitoterapia aplicada, imunoterapia ativada, parapsicologia, hipnose e regressão de memória, atualizações genéticas e biologia molecular. Professora, o espaço é seu, fique à vontade. Obrigada, Lucas, obrigada mesmo. Boa noite a todos, né? Vamos iniciar o nosso bate-papo sobre o biomagnetismo, né? E acredito, assim, que vocês já devem ter ouvido falar do biomagnetismo, né? E é uma ciência, tá? O biomagnetismo. E a gente já se... A gente está presente na nossa vida desde muito tempo, né? Lá atrás, na época do Egito Antigo, da Grécia Antiga, né? E as pessoas já utilizavam essa ferramenta maravilhosa, tá? E agora, atualmente, vamos dizer assim, né? Nesse século, nós fomos, assim, agraciados pelo mexicano, tá? Doutor Isaac Góes, Duran, e ele, na verdade, que, digamos que reacendeu, né? Com uma força, assim, maravilhosa, essa ferramenta de trabalho, né? E, na época, vamos falar um pouquinho sobre como aconteceu, né? Como surgiu pra gente agora aqui no Brasil. E o doutor Góes, no México, ele foi convidado pra fazer, pra assistir, né? Uma apresentação de um cientista, que era um físico, que trabalhava, na época, pra NASA, né? Que havia sido convocado pra poder saber o que que tava acontecendo com os astronautas que ficavam no espaço. E, quando voltavam à Terra, eles estavam, né, com uma parte do corpo completamente descompensada, né? Então, eles ficavam mancando, né? Havia um empurtamento, né? De uma parte do corpo deles, geralmente um membro direito. E aí, esse cientista, né, tinha sido contratado pra saber, né? As causas, né? Primeiro, era um físico. E aí, ele fez a apresentação. E ele colocou, na época, que acontecia isso devido à gravidade, né? A ausência de gravidade aí em cima. As pessoas, os cientistas, na época, os astronautas ficavam, né? Fora dessa gravidade, porque nós temos o campo eletromagnético da Terra, que é natural. E nós também, né? Temos um campo eletromagnético no nosso corpo, né? Tudo que a vida tem. E o doutor Góes, assistindo ali a apresentação, né? Ele teve uma sacada, porque ele era, na época, né? Ele era acupunturista, ele era também... Já estudava, né? Essa parte da medicina integrativa, né? Ele tinha uma, digamos assim, uma queda, né? Já pra esses fenômenos diferentes, digamos assim. Naquela época, a gente estava antenado. E, quando ele retornou ao ambiente dele de trabalho, ele ficou muito incomodado, né? Com a questão e, ao mesmo tempo, teve, assim, vários insights, né? E começou a testar no trabalho dele, no dia a dia, a acupuntura, ele fazia. Mas as integrativas, né? A ciência integrativa. Ele começou a fazer vários testes. E, um belo dia, ele teve uma sacada, né? E fez um experimento lá, numa pessoa. E deu certo. Ele percebeu que, utilizando os ímãs, né? Como esse médico, esse cientista havia colocado. Ele teve uma resposta muito positiva. E aí, aconteceu que uma pessoa, que trabalhava no mesmo espaço que ele, né? No setor, estava com um marido muito doente, né? Ele era soropositivo, porque tem a questão do soropositivo e, às vezes, né? O sintoma não está presente. E essa pessoa estava com todos os sintomas presentes, numa fase, assim, muito delicada, de que os médicos já haviam dito que não tinha muito o que fazer, né? Então, o doutor Góes, e ela pediu para o doutor Góes se o doutor Góes poderia fazer, né? Um tratamento no marido dela, já que não tinha mais nenhum recurso. O doutor Góes aceitou e começou, né? A trabalhar, na época, com os ímãs, né? Com biomagnetismo, nesse moço. Que era soropositivo, né? Portador do HIV. E aí, em vários experimentos, experimenta nessa pessoa, o doutor Góes acaba descobrindo o primeiro par biomagnético, né? Nesse paciente, né? E esse paciente, o doutor Góes fez a primeira sessão, né? E já teve uma resposta muito positiva. Ele teve, assim, uma melhora bem significativa. O doutor Góes continuou insistindo, né? E esse paciente ficou curado, tá? E aí, o doutor Góes descobre o primeiro par biomagnético. Então, na verdade, o biomagnetismo, ele já existe há muito tempo, né? Lá, 800 anos atrás, e por aí vai. Mas a descoberta do par biomagnético foi o doutor Góes que descobriu, tá? Isso em 1988, no México, né? E o primeiro par foi esse par, né? Que trata o HIV, né? Mesmo aquelas pessoas que não têm sintomas, mas que é portador do HIV, desse vírus, o par biomagnético, né? Ele trata, tá? O imã trata. E aí, acontece uma coisa muito interessante, que o... Quando a pessoa, ela tem um par biomagnético no próprio organismo dela, né? Tá sinalizando ali que há o quê? Há uma disfunção de pH. Ou o corpo está muito alcalino, ou o corpo está muito ácido. E aí, a partir daí, o doutor Góes começou a fazer outros testes e foi descobrindo, né? Outros pares. Então, hoje, nós temos, assim, uma quantidade absurda, né? De pares de biomagnético, né? É uma coisa, assim, que... E cada dia surge, né? Outros. Então... E o biomagnetismo, ele é maravilhoso, porque, assim, você pode tratar a pessoa com diversas, né? Diversas sintomas, sintomas, diversas patologias, né? E, muitas das vezes, a pessoa não está nem acometida, né? Da doença, ela não se instalou. E aí, você, através do rastreio, né? Que você faz na pessoa, você descobre que tem uma disfunção ali, que tem um par biomagnético se apresentando. E, a partir daí, você começa, né? A tratar, você neutraliza esse par. Essa doença, que provavelmente iria se instalar daqui a um tempo, ela não se instala mais, porque você não encontra mais terreno propício, né? Para que ela se instale. Então, a proposta do biomagnetismo, né? Hoje, é biomagnetismo medicinal, porque o próprio Dr. Góes, antes dele falecer, né? Ele trocou, né? Era biomagnetismo médico, ele trocou para biomagnetismo medicinal. Por quê? Com o biomagnetismo médico, ele percebeu que ficou muito restrito, né? Para a área médica. E medicinal ficaria mais amplo, né? Para qualquer pessoa que tenha boa vontade, né? Os terapeutas, pode aprender. Porque o biomagnetismo, ele é uma técnica muito simples, né? Ele não... É muito eficaz e muito simples. Então, você não precisa ser médico, né? Para aprender e aplicar o biomagnetismo, tá? Então, é para todos. Todas as pessoas que têm interesse poderá se beneficiar do biomagnetismo como tratamento, né? E como... E se quiser também aprender, né? No caso, o curso aí de Naturopatia Quântica, né? Que nós temos aí no Necúrga. O biomagnetismo faz parte de uma das disciplinas, né? Nesse curso. Então, assim, é uma... É um campo, assim, muito vasto. Tem muita coisa ainda para ser descoberta. E você pode tratar tudo com biomagnetismo. Você pode tratar desde, assim, alguma questão física com as questões emocionais, tá? Muitas das vezes, assim, tem pessoas que estão há anos... Eu, por exemplo, eu trabalho com biomagnetismo também. Então, às vezes, chegam pessoas que estão, assim... Dez, né? Muitas das vezes até um pouco mais com tratamento emocional, com tratamento psicólico, psiquiatra, tomando, fazendo uso dos remédios necessários. E aí vem pra cá e a gente começa a fazer o tratamento com o biomagnetismo, com outros pais de biomagnético que a pessoa está sendo acometida naquele momento. E ela vai percebendo a melhora, tá? E daí, a pouco, ela vai pro médico e conversa, né? E o médico já faz uma redução daquela medicação que a pessoa tomava. Essa semana passada mesmo, atendia uma senhora. e ela tratou do marido durante muito tempo, né? Muito tempo. Ela tem uma estatura bem mediana, né? E o marido dela tinha 1,95m. E ele teve uma situação muito complicada de saúde e ficou acamado. E ela sozinha, pra dar conta daquele homem enorme, né? Ela pequenininha. E, enfim, ele veio a falecer, mas foram anos, né? Ela tratando dele. E ela chegou aqui na semana passada. Ela tava com uma diferença na simetria do corpo dela, tá? Pelo menos de quatro dedos, né? Tanto ela ficava de lado, né? Pra pegar o marido. E tremendo, né? Com vários tremores. E o médico falou que ela estava com fibromialgia. E esquecimento, tá? E um quadro, sim, de depressão, pânico, muito acentuado. E a gente começou a fazer as sessões do biomagnetismo. E ela já tá se sentindo assim, já me deu um feedback essa semana, que a gente tá dormindo melhor, né? E algumas coisas que ela tava sentindo, aquele pânico todo já deu uma diminuída. E a gente, assim, vai prosseguir com o tratamento dela. Então, assim, o biomagnetismo, ele é um recurso, né? Uma ferramenta que você consegue fazer muita coisa, tá? Com o biomagnetismo. Você, assim, não ficar preso só, eu vou usar só pra isso. Não, você abre, né? Abre e vai, porque dá conta de você fazer muita coisa com o biomagnetismo. E você pode tratar, inclusive, não só o ser humano, mas você pode tratar também os animais, né? E até as plantas, tá? Você também pode tratar... Eu trato, né? Energia da casa, com o biomagnetismo, né? Energia do trabalho, comércio, né? Então, assim, o espaço, porque a gente que tá trabalhando com a quântica, a gente sabe que tudo fica impregnado, né? Tudo é vida, tudo fica impregnado nos ambientes. Então, você também pode tratar com o biomagnetismo e tem um resultado, assim, maravilhoso, tá? E é uma ferramenta, assim, que você não tem como errar, né? Porque você trabalha com a bioenergia do corpo, né? Então, é o seu corpo que fala pra você o que está em disfunção, né? Onde você precisa trabalhar, onde você precisa tratar. E isso é muito bacana. Você não adivinha nada, né? Você, o corpo da pessoa responde, né? Através do inconsciente, né? Então, tem todas as respostas ali. Você quer falar alguma coisa, Lucas? Eu fui falando... Tá tranquilo? Tá. Ok. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar? Como é que tá? Tá. Tá. Acho que ainda não, né? Tá todo mundo quietinho. Bom, então, eu vou seguindo, né? Ok? Tá, beleza. Então, quem quiser falar alguma coisa, tá aí só. A gente já... Fica bacana, né? Que eu tô uma paradinha aqui e respondo. Então, assim, é uma coisa, assim, que quando eu comecei a trabalhar com biomagnetismo, é lógico que eu achei que era uma coisa bem restrita, né? E nos primeiros atendimentos, eu percebi por mim mesma o quanto é amplo essa ferramenta, né? E é uma coisa bacana que muitas das vezes você chega e você vai tratar uma questão aí, né? Tipo, o que acontecia muito, assim, logo assim, no início, né? Infecção urinária. E infecção urinária, assim, muito... Nossa, me parece que todas as pessoas que eu atendi no início tinha, né? E aí eu comecei a trabalhar de uma forma... Como eu aprendi quando eu fiz o curso. E uma coisa que foi muito bacana, né? Algumas pessoas, assim, que tinham infecção de urina há anos, né? Infecção de urina crônica. Então, volta e meia aparecia. E um caso, assim, que me chamou muita atenção foi que a pessoa que eu atendi, essa primeira pessoa que eu atendi com essa infecção de urina crônica, os médicos já haviam passado um antibiótico muito forte. E o antibiótico não deu conta de resolver. E aí ele já tinha passado um outro, né? Um segundo, estava no segundo antibiótico. E eu fiz uma primeira sessão, né? E a pessoa falou pra mim assim, poxa, eu estou com muita dor. E nessa parte do baixo ventre fica como se estivesse me mordendo, né? E o cheiro, o odor é horrível, né? Um odor de peixe podre. E está assim insuportável, né? E a urina fica borbulhando. E aí eu fiz a primeira sessão de biomagnetismo. Não tinha muita experiência, tinha terminado do curso recente. E pra minha surpresa, no outro dia a pessoa me deu, né? Um feedback e disse pra mim que aquele odor que estava insuportável já não estava presente. E aquela coisa que estava mordendo, né? No baixo ventre também não. E a gente fez a segunda sessão e a segunda sessão praticamente assim zerou, né? Eu fiz a terceira porque eu falei, eu não tinha, né? Eu falei, não, eu vou fazer a terceira pra saber se realmente, né? Não tem nada a mais aí. Então o que aconteceu, na verdade, né? O que o biomagnetismo faz? Quando você encontra um par biomagnético no corpo da pessoa, você, na verdade, você encontra o quê? Uma alteração de pH. Então, se você está com o pH alterado, né? Se ele está mais ácido ou se ele está mais alcalino, ele é campo, né? Ele é um, digamos assim, o local perfeito para desenvolvimento de micro-organismo. Seja vírus, bactérias, né? Seja parasito, tá? Fungos. E aí, quando você equilibra, né? Você localizou esse par biomagnético no corpo da pessoa, no organismo da pessoa. Você colocou os pares de ímãs ali, o que vai acontecer? Você equilibra esse pH. Você equilibrou esse pH, aquele campo que era favorável para esses micro-organismos, ele deixa de existir, né? E, consequentemente, o micro-organismo não tendo mais aquele local ideal, né? Para que ele consiga sobreviver, naturalmente ele morre, né? Então, o corpo dá conta, né? De fazer a limpeza, de jogar para fora aquilo que estava causando algum conflito na pessoa. E uma outra questão é a questão emocional. Muitas das vezes, a pessoa está em alguma situação emocional, não pelo fato dela estar ali com um micro-organismo. Pode ser também um micro-organismo, mas não necessariamente. Pode ser uma disfunção das cargas elétricas, né? Do próprio organismo da pessoa, que está em disfunção. Então, uma alteração, uma carga elétrica, vai acontecer o quê? A pessoa vai ter alguma coisa, uma questão emocional, né? Ou então, muitas das vezes, o que tem acontecido agora, muito recentemente, após a pandemia, né? As pessoas estão tendo muita questão do esquecimento, acometer o cérebro, né? Então, você pega pessoas aí que a memória está assim, nossa, as pessoas não estão conseguindo dar conta, né? Parece um Alzheimer precoce, né? E muitas das vezes, além das toxinas, que pode estar presente ali, após essa questão aí, essa situação, tá? Pode ser metais pesados também, que o próprio biomagnetismo dá conta também de limpar os metais pesados, mas também pode ser um excesso de carga eletromagnética em uma região específica do corpo, né? Ou uma interrupção, né? Ou uma ausência, né? Uma alteração, uma quantidade maior em um lado e o outro a menor. Então, quando você coloca, você encontra o par biomagnético e você equilibra o que acontece, a pessoa volta a fazer as suas conexões que não estavam sendo feitas, né? Então, você tem as questões dos neurônios também. Os neurônios, eles são muito sensíveis, né? Então, muitas das vezes, essa falha ali, houve uma desconexão. Então, você ativa novamente aquele campo bioelétrico que estava desconectado. E aí a pessoa volta, né? A memória dela volta. Então, assim, o biomagnetismo não tem limite. Você pode trabalhar, assim, com muita coisa. Por você pensar, dá para você trabalhar com o biomagnetismo. E uma coisa bacana no biomagnetismo, que à medida que você vai trabalhando com ele, você vai descobrindo várias questões. Por exemplo, nós temos protocolos, são vários, né? Existem protocolos, sim, vários protocolos estão prontos. Hoje, nós fazemos, geralmente, nós fazemos o rastreio. O que é fazer um rastreio, né? É como se você tivesse, você faz uma varredura do corpo inteiro da pessoa, desde o pé de cima da pineal até lá do dedão do pé. Então, você vai perguntando para a bioenergia do corpo, né? Através da bioenergia, você vai perguntando para o inconsciente da pessoa e o corpo vai respondendo. Então, você vai fazendo essa varredura, desde a pineal até o finalzinho do último membro e você vai encontrando os pades biomagnéticos, tá? Então, a gente trabalha dessa forma. Sim, porque daí você fica uma coisa completa. Mas também, que é uma coisa maravilhosa, é que você pode perguntar, né? A pessoa te traz um acometimento, né? Alguma situação aí que não está legal. Por exemplo, um Alzheimer. E a pessoa chega para você e diz para você, olha, eu vim aqui porque eu estou já numa situação de Alzheimer, eu quero tratar essa parte. Você fez lá toda a varredura geral, né? Na pessoa. Rastreou tudo. Depois que você rastreou tudo, você encontrou os pares, colocou, você vai e pergunta. Você pergunta para o corpo da pessoa, né? O inconsciente, qual é a causa, a raiz, né? Daquele conflito que a pessoa está te apresentando ali, daquele Alzheimer. Então, você vai numa situação muito específica. Por quê? Você não é uma coisa aleatória. Ah, pode ser isso, pode ser aquilo. Não. O corpo da pessoa, através do inconsciente, ela vai te responder qual é a causa daquele Alzheimer, né? Daquele conflito que está se apresentando. Então, você vai lá na causa. Aí, você indo na causa, você vê o par certinho ali, que o corpo também vai te dar o par certo, para que você consiga tratar essa pessoa, né? Porque, muitas das vezes, a questão mesmo do Alzheimer, tem uma diversidade de causas diferentes. Então, você vai tratar o Marcos, vamos dar um exemplo. O Marcos, a questão dele do Alzheimer é mental pesado. Aí, você vai tratar a Glória, a questão do Alzheimer da Glória, é uma desconexão nos neurônios. Aí, você vai tratar, por exemplo, a Paula. A questão da Paula já é uma questão de nutriente, né? Deficiência de nutriente, né? Então, as causas são variadas. Então, quando você trata com biomagnetismo, você é específico, né? E você faz um tratamento na pessoa, você não faz um tratamento geral, né? Você não pega um tratamento que serve para todo mundo, não. Cada um é específico, né? Cada um é um. Então, aquela pessoa, ela vai ser tratada de forma diferenciada. Ela é única. Então, você vai fazer o tratamento para ela, que não serve para o outro. Então, isso é uma coisa muito boa quando a gente trabalha com o biomagnetismo, tá? Perguntas? Não? Quer falar alguma coisa, Lucas? Não? Tá tudo bem? Então, tá bom. Bom, e uma... Uma questão, ah, que eu gostaria de colocar também, no curso de Naturopatia Quântica, como nós temos diversas ferramentas, né? Há uma diversidade imensa ali de ferramentas, é muito bacana, né? E o biomagnetismo, ele é integrativo, né? Então, você pode também, por exemplo, assim, algumas pessoas, né? Na questão da quântica, você pode trabalhar com a bioenergia do corpo da pessoa, de forma diferenciada. O biomagnetismo tradicional, a gente trabalha fazendo esse rastreio com os pés, né? Então, nos pés, é que a gente consegue perceber a diferença ali, né? se está acontecendo na pessoa uma... se tem presente ali um par biomagnético através dos pés da pessoa, porque vai dar uma diferença, tá? E a gente vai perguntando. A gente pega o pezinho da pessoa, né? E vai, vai. Aí pergunta, né? E fazendo um rastreio geral. Mas não fica restrito aos pés, tá? Quando você trabalha com bioenergia, né? Castilha da quântica aí, você pode ter outras formas de fazer a pergunta, tá? Então, você tem a resposta. Através também dos braços, você pode perguntar, tá? Os braços da pessoa, você pode fazer aquele, né? Estão aqui, aí você faz isso daqui, também dá certo. Você pode perguntar através das falangezinhas dos dedos, tá? Fazer com palminha assim, né? Também dá certo, tá? Você pode fazer aqui, né? Também com o polegarzinho, também dá certo, tá bom? E você também pode usar a questão do pêndulo, né? Pode fazer com o pêndulo também. Então, na verdade, quando você vai trabalhar com biomagnetismo, você escolhe qual é a ferramenta que você mais se adapta, tá? Porque muitas das vezes a pessoa não consegue, ela fala, eu não consigo trabalhar com os pés. E agora, como é que eu faço, né? Então, você escolhe. É uma questão de adaptação. Tem pessoas que não conseguem trabalhar com os pés. Tem pessoas que só conseguem trabalhar com as mãos. Outras que só conseguem com o braço. Às vezes você pode pendular o próprio corpo, né? Fazer o seu corpo de pêndulo também, dá certo, né? E o biomagnetismo, você não precisa trabalhar apenas presencial. Você também pode trabalhar à distância. Através da bioenergia, você trabalha à distância, né? Então, você não tem limite. A pessoa pode estar próxima a você, pode estar em outro país, né? E você trabalha da mesma forma, você vai impactar através da antena. O que é uma antena? Você coloca uma pessoa na maca, e essa pessoa, ela vai servir de antena para uma outra pessoa que você vai tratar que está à distância, né? Então, através da bioenergia, o inconsciente, você vai entrar em contato, você vai se conectar com a pessoa. Então, o inconsciente da pessoa, o seu, né? Se conecta com a antena e se conecta com a outra pessoa. E aí você faz. Você vai colocar, vai impactar, colocar o exílio no corpo da pessoa, da antena, vai servir para aquela pessoa que você está tratando. Então, você não tem limite. Você não... Ah, eu não posso tratar porque eu estou longe. Não. Tá? É super tranquilo. Você vai tratar um animal, por exemplo. É difícil você colocar um animal na maca, né? Não é muito fácil. É... Às vezes, um cachorrinho, né? Dependendo do cachorro, você ainda consegue, né? Mas alguns animais não dá para você colocar gato, é meio complicado, né? E... Eu aqui já tratei com biomagnetismo vários animais. Uma coruja que bateu na minha vidraça, se machucou. Eu peguei a coruja, botei, né? E o parzinho nela e aí ela ficou bem e foi embora, tá? Já tratei vários gatos, cachorro, né? Passarinho. Então, assim, eu não tenho limite com biomagnetismo, tá? Então, você pode também, através do animal, se você não tem condição de colocar ele na maca, você pega uma antena, aí seria uma pessoa, o tutor, né? Do animal, que é melhor. E aí você coloca e você faz o tratamento, tá? Eu tratei uma cachorra, uma cadelinha, que ela estava com os quartos arriados. E a dona, eu coloquei a dona da maca como antena, eu fiz uma única sessão. O animal, ele responde muito rápido, tá? Fiz uma única sessão e ela voltou a andar normalmente. Então, assim, quantas sessões são necessárias para tratar com biomagnetismo? Depende, né? Depende, cada pessoa, ela tem uma resposta diferente, né? A gente é o único. Então, você pergunta, mas tudo você pergunta. Você colocou a pessoa na maca ou através da antena ou a pessoa está ali presencial, você pergunta. Pergunta para o corpo, né? Através do inconsciente, quantas sessões são necessárias para tratar aquilo ali específico que você está tratando, né? E o corpo vai te responder, tá? Então, o tempo. Qual é o tempo também que a pessoa vai ficar na maca? Você também pergunta, tá? 15 minutos, é 20, é meia hora, né? Você vai perguntar. Quais são os ímãs que são utilizados para tratar o biomagnetismo, né? Nós utilizamos os ímãs de neodigo a partir de mil gauss, tá? A partir de mil gauss, ele já está, já trabalha, né? Já despolariza os pares biomagnéticos. Então, você trabalha, né? Eu aqui tenho, eu tenho 2 mil, 2.500, 1.800, 3.000, 3.800, 5.000, tá? Mas que isso eu não tenho. A gente não tem, a gente encontra no máximo até 5.000 gauss aqui no Brasil, né? Mas acho que isso também não precisa, não há necessidade. E nós temos também o ímã de ferrite, mas esse ímã, aqui no Brasil, não é muito comum, é difícil de encontrar, tá? Lá no México, o pessoal do Tobóz usa muito ele também, mas aqui, pra gente, a gente usa mais o de neodigo, que é mais fácil de se encontrar. Ele tem uma durabilidade pra vida inteira, eu vou pegar aqui um, pra apresentar aqui. aqui, ó, tá? São esses ímãs aqui, tá vendo? Então, o biomagnetismo trabalha assim, é um par. Quando você encontra um par biomagnético, é isso. Você tá no corpo da pessoa, né? Ou está com excesso, né? Tá muito ácido, ou está muito alcalino, tá? Uma coisa ou outra. Então, de um lado, ele vai estar... O ímã rastreador é o negativo. Você vai passar nos pontos, né? Rastreando, pra saber onde você vai encontrar, né? Esse ponto de disfunção. Então, sempre o negativo é o ímã rastreador. E aí, você encontrou, vamos supor que aqui na pineal, você encontrou um ponto aqui na pineal. Quando você coloca o ímã na pineal, se tiver um par biomagnético ali, automaticamente, o seu corpo, né? Ou a perna direita, ela vai encurtar, tá? E aí, você vai com esse outro ímã aqui, né? Essa parte aqui, que é positiva, que é vermelhinha, você vai encontrar a ressonância. Essa ressonância pode estar em vários locais. E aí, você vai rastreando, fazendo as perguntas e sabendo. Pode ser pineal com pineal mesmo, pode ser pós, pode ser pré, né? E você vai perguntando onde está essa ressonância. Encontrou, vai lá, impacta, porque você vai fazer o quê? Vai descolarizar esse campo ali. Nós podemos fazer, né? Os ímãs, eles têm formatos diferentes, mas é só mesmo a ar, tá? Mas esse aqui é um duplo, tá? Eu tenho aqui, né? Então, mas a função dele é a mesma, dependendo do local. Por exemplo, aqui, tá vendo? Né? Pra você colocar, tá? Então, os ímãs, eles não mudam muito. A função dele... Eles vão me agarradinho, né? Aqui, pra áreas maiores, né? Olha, a gente vai ter uma cadeiazinha de ímã, tá? Aí você, por exemplo, né? Você coloca agora, essa questão aí da... Tá tendo muita gripe, né? A virose, né? As pessoas estão... A imunidade baixa, as pessoas acabam pegando, né? Qualquer coisinha, a pessoa tá ali já com uma virose instalada. E aí a virose não tem jeito, né? Você chega lá no médico e na emergência, é aguinha, né? Bastante água, tem que hidratar bem, né? E aí você hidrata... E aí o que que acontece? O seu próprio corpo, né? A sua imunidade dá conta de resolver aquela situação. Então, se você tá com uma virose, o que que eu... Você pode fazer, né? Com o ímã, né? Você vai colocar, você vai fazer o rastreio, vai ver onde está o reservatório. Existe um reservatório. O que que é um reservatório, né? O reservatório, onde fica guardadinho lá os patógenos, né? Os micro-organismos. Então, eles ficam ali, escondidinho naquele reservatório, quando esperando uma oportunidade. Se a imunidade baixou um pouquinho, eles... Eles emergem. E aí começa, né? A questão da virose, por exemplo. Mas isso eu tô falando da virose como exemplo. E aí o que que você vai fazer? Você com o ímã, você encontrou o reservatório, vai lá e coloca o parzinho, neutralizou os micro-organismos, teu corpo vai fazer isso aqui, vai jogar pra fora, acabou, vai matou e pronto. A virose vai embora, tá? Então, isso assim, pra tudo, tá? Uma infecção. Ah, eu tô com uma infecção de alguma coisa, ouvido, né? É a mesma coisa. O que que é uma infecção? É um micro-organismo que tá instalado ali, né? Um micro-organismo que tá te causando aquele desconforto todo, né? E a tendência, cada vez ela vai se multiplicando mais, né? Quando vê, você tá ali com uma quantidade absurda de micro-organismo que o mundo não dá conta de resolver. Ele encontra dificuldade pela quantidade, né? Em excesso de micro-organismo, de bactéria espatogênica, tá? Então, você vai fazer o quê? Encontra ali o reservatório, né? Através do rastreio, encontrou o reservatório, colocou os pares de imã, neutralizou, pronto, resolveu, tá? Então, quando é questão de micro-organismo, é muito rápida a resposta, tá? Porque você deixou a casa limpa, né? Você não tem mais, você não dá condição mais daquele micro-organismo ficar, tá? E uma questão também, deixa eu colocar, é que muitas das vezes nós estamos com uma parte do corpo alterada. Algumas pessoas, tá? Elas estão com a parte, né? Um lado do corpo já alterado. E às vezes ela nem percebe, tá? E aí sente dor de cabeça, sabe? Ijodo, na nuca, mal-estar, e não sabe o que é. É por quê? Porque uma parte do corpo dela tá em disfunção. Quando eu coloco aqui na maca, por exemplo, aí eu olho lá o pezinho, sem perguntar, sem rastrear nem nada, tem um pezinho que tá, né? Mais encurtado, ou mais alongado do que o outro. Então, essa disfunção, você corrige. Dr. Goiz, na época, teve essa sacada também de perceber que algumas pessoas chegavam pra ele com esse, com essa disfunção num dos membros. E aí ele encontrou um par biomagnético também, que a gente chama de pargóis, né? Que a gente coloca o imã na parietal, né? E aí a gente corrige, né? Essa disfunção, tá? Porque o que aconteceu ali? Um desequilíbrio na bioenergia do corpo, tá? Está em desequilíbrio. Então, você coloca o parzinho, aí a pessoa volta normalmente pro local, né? Não acontece mais. A pessoa tava até mancando, andando meio de lado. Eu tinha uma pessoa que eu atendi também, que ela falava assim, ah, minha filha falava assim, mamãe, você só vai pro lado dos carros. Aí eu falei pra ela, mas é porque quando ela andava, ela puxava, né? Ela puxava. E aí por quê? Porque ela tava com essa diferença, né? Na perna, dando diferença na perna dela de um lado, né? E já há anos. E aí eu coloquei o pargóis nela e daí resolveu. Então, uma coisa que tá acontecendo muito conosco hoje, a tecnologia, né? A gente usa muito. Então, por exemplo, assim, o celular, coloca o celular no corpo, as pessoas usam muito o celular no corpo, né? E não é legal, né? Porque quando você usa o celular no corpo, você desregula, né? Se você coloca, por exemplo, assim, o celular, você usa muito o celular do lado esquerdo do corpo, você faz essa desregulagem, né? Descompensa, né? A bioenergia do corpo, tá? Então, o ideal é o celular ficar distante, né? E não ficar no nosso corpo, né? A gente não ficar colocando. Algumas mulheres, eu já observei que elas colocam, a mania de colocar o celular dentro da blusa, né? E homem, às vezes, coloca no bolso, né? Da calça, né? Então, essas questões são, assim, coisas pequenas, detalhes, que a gente acaba fazendo no dia a dia, a gente não percebe, mas a gente está desregulando a nossa bioenergia, tá? E isso causa transtorno da enjoo, da enxaqueca, da tonteira, sabe? Você não sabe de onde vem aquilo e justamente porque você está em desequilíbrio, tá? Então, são coisas assim que a gente pode estar observando. E com o imã, você resolve tudo isso, tá? Com o biomagnetismo. Perguntas? Eu estou aqui viajando toda essa conversa que a gente está tendo, né? E fico pensando aqui, eu falei, meu, quando você fala do encurtamento e tal, eu acho que eu estou encurtado em vários pontos. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu estou precisando... É um assunto bem diferente para mim, não tenho muito conhecimento sobre biomagnetismo, mas percebo, assim, o quanto é complexo e profundo dentro da área de diagnóstico, né? O mesmo da anamnese, para que a gente possa tratar com essa técnica pacientes que, de fato, aí variam das disfunções morfológicas ou até acometidas, né? Como no caso de infecções e tal. Mas eu acho que seria um espaço aí para a gente... A gente ainda tem 10 minutos, né? Para a gente abrir para os participantes fazerem perguntas. Acho que tem muita gente encucada, igual eu aqui. Mas foi um prazer ouvir nossa... Amplia bastante o nosso horizonte dentro da técnica, né? Então, eu queria ver com as participantes. Quem gostaria de fazer alguma pergunta, se quiser, fica à vontade. Se preferir, levantar a mãozinha aí por ordem ou abrir o seu microfone e fazer a pergunta para a professora, a gente tem um espaço para isso. É porque a gente vai interagindo, né? Vai tirando dúvida. Porque eu vou falando assim, porque a gente... Mas tem coisa assim que eu nem falei, porque daí se pega, você vai no embalo, né? Mas fique à vontade para perguntar, né? E a gente vai trocando. Não, ninguém tem nenhum questionamento? Não tem nada? É o calor, então. Está todo mundo quietinho. Boa noite. Está dando para ouvir? Estou cheio de ventilador aqui. Ah, dá para a gente ouvir. Eu vejo constantemente na cidade que eu moro, que é o Rio de Fora, Minas Gerais, as pessoas comprando aquelas palmilhas que têm imãs, que compram até no camelô, né? Aí eu queria saber a sua opinião sobre esse tipo de... de sensível, digamos assim, né? Porque eu vejo também vendendo em lojas tipo cirúrgicas, que vêm coisas para pilates, para clínicas. Então, assim, eu fiquei na dúvida. Aquilo, de fato, funciona para alguma coisa? Qualquer pessoa pode fazer o uso? É a Ana? Isso. Oi, Ana. Então, Ana, essa... Digamos assim, esses acessórios, né? Que você encontra nessas lojas, né? Que as pessoas estão vendendo. No comércio, né? Tem muita coisa. Tem colchão, tem, né? Palmilha, tem pulseira, tem muita coisa. Na verdade, não é o biomagnetismo, tá? Porque o que acontece ali? Ali você... Qual é a diferença, né? O biomagnetismo, você faz uso com uma polaridade positiva e uma polaridade negativa, enquanto os pares, né? O que é utilizado nesses acessórios é o magnetismo. Geralmente, é apenas a polaridade norte, né? A polaridade negativa. E a causagem também do imã, que eles utilizam, é uma causagem baixa. No biomagnetismo, a gente utiliza a causagem média, tá? Entre mil, né? Sete mil, por aí, no máximo, né? O pessoal lá do México usa até um pouquinho mais. Então, assim, mas o que você encontra no acessório, não. É, geralmente, setecentos gauss, tá? É bem baixinho. É menos de mil gauss, tá? Então, ele vai dar um efeito relaxante, né? A longo prazo, ele dá um efeito relaxante. Por quê? A polaridade norte, né? Negativa do imã, ele tem essa função também, tá? Então, ele relaxa. Mas como é uma causagem, assim, bem baixinha, né? No máximo, que a gente coloca as setecentos gaussas, eles usam os outros, né? Tipo, a pessoa fica relaxada, por exemplo, né? Relaxamento nos pés, né? No colchão, dorme, né? Colchão imantado. Então, assim, o que a pessoa consegue a longo prazo, não é uma coisa também imediata, tá? Mas é um relaxamento, tá? Não é um tratamento. O biomagnetismo, né? Trata, tá? O biomagnetismo medicinal, ele é um... Ele faz, você pode fazer com ele uma anamnese completa, tá? Coisa até que você não consegue, assim, outros exames, você nem conseguiu detectar, né? Então, através do raciocínio completo, você faz uma anamnese completa na pessoa, tá? E você faz um tratamento, né? Você pode fazer um tratamento antes, durante e depois, tá? E várias áreas, né? Respondi a sua pergunta. Respondeu sim, muito obrigada. Nada. Quer perguntar mais alguma coisa? Fica à vontade. Queria, eu queria, mas eu tô com o meu menininho aqui de três anos, eu acabei de chegar em casa, correndo pro evento, ele tá querendo atenção aqui, tá vendo toda hora. Mamãe, acabou. Mamãe, acabou. A criança não tem como, tem que dar atenção. Mas obrigada pela sua participação, tá? Eu que agradeço. De nada. Mais alguém? Eu acho que fica um convite, então, né, professora? Pra quem tiver interesse, né, a pós-graduação em Naturopatia Quântica já tá com inscrições no nosso site. Quem tiver mais interesse em conhecer sobre o tema e outras terapias quânticas que possam ser utilizadas nos tratamentos, fique à vontade aí pra entrar em contato com o Nepuga via site, tirar suas dúvidas, né? Aqui era só uma degustação sobre biomagnetismo, né? Pra gente entender um pouquinho sobre o tema e despertar aí a curiosidade pra quem quiser se aprofundar nele. Eu queria agradecer muito a sua disponibilidade e vir bater esse papo com a gente na quinta-feira, né? Tomara que a gente se encontre em breve aí na pós-graduação. Agradecer a todas as participantes que ficaram com a gente aí até agora, né? E se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente pode encerrar a nossa atividade de hoje. Eu acho que é isso, então. Eu acho que... Bom, pessoal, obrigada, tá? Foi muito bom, foi um prazer enorme, né? Fazer essa live, foi maravilhoso. E assim, eu acho que experimenta, tá? Quem experimenta o biomagnetismo se apaixona, e quem experimenta também esse mundo quântico, né? Também não consegue mais sair, tá? Então, nós estamos aí com a naturopatia quântica maravilhosa, tá? Aproveitem aí para fazer a inscrição, vamos juntos, né? E é tudo de bom, né? Assim, a gente formou uma turma agora, né? Recente, né? E foi maravilhoso, né? A gente fez aí uma aula presencial, tá? Foi divina, né? Assim, nossa, eu tinha feito assim, aula online com o pessoal, e daí eu tive a oportunidade de encontrar com o pessoal em São Paulo, né? Na Unidade de São Paulo, presencial, foi muito bom, tá? Então, assim, se vocês tiverem interesse nesse mundo quântico, não deixa passar a oportunidade, não. Porque, assim, faz uma diferença na vida da gente gigantesca para tratar a família, né? Para tratar os filhinhos, tá? E também para você profissionalizar como uma ferramenta de trabalho, né? Então, assim, aproveita a oportunidade, tá bom? Foi muito bom estar com vocês, muito obrigada, estou à disposição. Tá, Lucas? Pode me convidar, tá? A gente está aqui, tá bom? Para somar, tá bom? Fica à vontade, tá bem? E um beijo para todos, uma boa noite e um bom final de semana que está próximo para todos vocês, tá bom? Obrigada.